Bom dia meu povo, bom dia Brasil, bom dia Paris, mais um vídeo aqui no canal da Leda em Paris, gente, falando de trabalho. Leda, quais são as áreas que estão mais contratando aqui em 2022, aí na França? Nesse vídeo vou estar contando tudo pra vocês, o que está acontecendo aqui no mundo do trabalho. Apesar de estarmos vivendo uma pequena crise, crise de gás, mas gente, está tendo muito trabalho e esse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês. Vocês que estão chegando agora, que não me conhecem, meu nome é Leda, eu moro aqui na França, perto de Paris e sempre estou fazendo vídeo falando de Paris, da vida aqui, trabalhos, mostro preços, vou em supermercado, mostro a vida em geral aqui. Então se você já não é inscrito, você se inscreve, já aciona o sininho aqui, gente, pra vocês estarem recebendo as notificações dos meus vídeos, porque assim, eu faço vídeo uma vez na semana, gente. Eu tento fazer uma vez na semana, porque minha vida é corrida, com trabalho, filho, eu não consigo fazer dois vídeos por semana, ou estar sempre aqui, mas eu tento pelo menos uma vez. Sempre na sexta eu estou colocando vídeos aqui, então já toca o sininho aqui pra vocês receberem as notificações. E pronto, sem longas demoras, gente, vou explicar pra vocês porque eu vim cá falar sobre trabalhos, o que está acontecendo aqui na França, porque está tendo trabalhos aqui, muitos trabalhos, apesar da crise que estamos vivendo, assim, entre aspas, né, uma pequena crise aqui, crise de aumento de preços, né, crise por causa da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que o gás, né, foi lá em cima, tivemos crises aí de, né, de gasolina, então muitas coisas aconteceram. Mas bem, eu quero explicar pra vocês, assim, ontem eu estava no meu trabalho, né, hoje eu estou no meu horário de almoço aqui, estou trabalhando em casa, então vim aqui rapidinho fazer esse vídeo, porque, inclusive, eu estava conversando, né, com meus colegas de trabalho, né, falando que o nosso contrato vai finalizar agora em dezembro, não sei o que eu ia fazer, né, se eu ia conseguir logo um trabalho, e aí eles falam, não, mas, hein, Leda, tem trabalho demais, realmente, gente, está tendo trabalho demais. Então, eu vou aqui estar citando pra vocês uma lista e explicando, né, um pouco a lista dos trabalhos que está sobrando aqui na França, e aí, pronto, vocês vão me acompanhando. O primeiro, gente, é a Jean d'Ontrontien, a Jean d'Ontrontien, gente, é agente de limpeza, pessoas que são contratadas por empresas para ir trabalhar, limpar escritórios, limpar aqueles imóveis, né, os imóveis de apartamento, tipo as escadas, os elevadores, o jardim, então está tendo muito, está em primeiro lugar aqui, né, gente, porque nem todo mundo, né, gosta de, né, pegar água fria, limpar, inclusive os franceses, né, a gente brasileira que encara isso, né, eu já encarei muito, né, já peguei muito no cabo da vassoura, como a gente fala aqui, né. O segundo, gente, professor, pra quem é professor, que está tendo muito trabalho, pra quem é professor, é da domicílio, né, ajuda na casa, pessoas que procuram a gente pra estar limpando a casa, isso é muita empresa, sabe, gente, a gente tem empresa, é, as empresas de limpeza contratam você pra você ir trabalhar na casa da pessoa, só que, assim, eu não acho que paga muito bem, não, quando eu limpava a casa das pessoas, eu fazia o meu, eu botava o meu anúncio, fazia, eu mesmo, né, dava meu preço, porque por empresa é a hora é pouco, acho que é 10 euros a hora por empresa, e se é você mesmo, é entre 12 a 15 euros, pode até 16 euros, depende da pessoa que paga. Condutor de carro, condutor de caminhão, condutor de veículo, tem muita nessa área aqui, tá até sobrando, gente, é, é da sua nhanta, que é tipo uma enfermeira, que vai lá, cuida das pessoas idosas, não é enfermeira, pessoas que, que são especializadas em cuidar, que sabem cuidar de pessoas idosas, às vezes pra até, mora até na casa, dorme, ganha um salário, pra tá acompanhando, fazer a comidinha, dar o banho na pessoa, né, o que mais? Já trabalhei nessa área aí também, viu, gente, de cuidar de idoso, já trabalhei, foi uma área que eu gostei muito, viu, gostei muito, não sei, mas uma área muito humana, é, inclusive eu cuidei de uma senhorinha que tinha 98 anos, que eu acho que ela tá viva até hoje, mas como ela mora sozinha, às vezes eu tenho medo de ficar ligando, eu ligava sempre pra ela, eu tenho medo de ela, de ligar e ela cair, porque ela tava bem debilitada um tempo, então a área é muito boa, eu, eu, eu confirmo pra vocês, vocês que tem interesse em vir pra cá, então a área maravilhosa, aí depois, né, de cuidar de pessoas idosas, vem, é, serviços administrativos, contábil e financeiro, tem muita gente, que é a minha área hoje, né, minha área na área de, a surrança vir, que eu trabalho, né, a surrança vida depois do falecimento das pessoas, né, meu trabalho é buscar os beneficiários, pra tá pagando as pessoas, o capital, né, da pessoa que morreu, então, assim, é uma área que tem muito, aí, em, também, aqui, enfermeiro, é, saja fama, saja fama é como se fosse uma, uma enfermeira especializada em ginecologia, né, aqui, então, a área que tem muito, então, assim, tá tendo muito trabalho, gente, aqui, muito, é só que, assim, essas áreas aí, se você tem um papel, se você tem o direito de trabalhar aqui na França, você não fica desempregado, vou dar um exemplo pra vocês, peguei, assim, comecei a olhar as ofertas de emprego, né, na área que eu estou, e enviei, assim, um CV que nem tá atualizado, meu currículo, duas horas depois a pessoa me ligou, falando que tinha uma vaga, se eu estava disponível, aí eu falei que não, que eu estaria disponível só no fim do mês, a partir de janeiro, então, assim, é, tem trabalho se você buscar, e, assim, importante, né, gente, falar francês, porque as empresas te contratam, então, elas vão te ligar, elas vão, é, pegar e falar, assim, conversar com você, fazer uma primeira entrevista por telefone, então, a dica que eu sempre dou pra vocês, vocês que querem vir aqui pra França, estudem o francês, cheguem aqui já falando o básico, na área da limpeza, você não precisa falar muito bem francês, mas você precisa entender quando você vai procurar o trabalho, a pessoa precisa te entender, e você precisa entender a pessoa, então, assim, vocês têm que começar, vocês que têm vontade de migrar, seja aqui pra França ou pra outro país, fale a língua do país, gente, chegue aqui por experiência, porque eu cheguei aqui sem falar francês, e, assim, sofri muito no início, entendeu? E, se eu tivesse chegado aqui falando francês, é, eu ia, eu mesma ia procurar meus trabalhos, como eu fiz três meses depois, que eu comecei a aprender o francês, quatro meses depois que eu já conseguia me desrascar no francês, eu comecei a procurar por mim mesma, meus próprios trabalhos. Então, assim, a importância de falar a língua do país, é, a importância de vocês também virem pra cá com o contrato de trabalho, tentar um visto, um visto, sei lá, seja de estudante, pra trabalhar 20 horas, seja um visto de trabalho, não é tão difícil, muita gente, tem vários canais aqui, que dão dicas de como conseguir, o meu canal, eu falo mais da vida aqui, da realidade, da vida de um imigrante aqui, ilegal, ilegal também, eu falo também da vida do, como que eu já passei por todas essas etapas, então, eu sou assim, falo mais da realidade, porque eu não vim desse meio aí, de visto de trabalho, de visto de estudante, e que hoje eu recomendo, que eu vi o sufoco que eu passei, hoje eu recomendo, vai lá nos canais das meninas, tem a minha irmã aí, uma baiana na Europa, que explica como ela tirou o visto dela de estudante pra vir pra cá, que hoje ela estuda aqui, trabalha 20 horas, então, vocês também já podem ir lá e ver o vídeo dela, de estudante, que ela faz com a outra estudante, elas explicam, ti, ti, por ti, ti, então, já vão lá, vocês que têm interesse, e pronto, gente, é isso aí, a dica de hoje é, tá chovendo, trabalha aqui, tem interesse de vir pra cá, pesquise, aprende a língua, veja o meio mais correto de vir pra cá, que é com visto, seja de trabalho, como eu falei, seja de estudante, que isso vai te ajudar, vai te abrir portas, porque você podendo trabalhar, trabalhar, aqui tá cheio de trabalho, mas eu sei que nem sempre é assim, né, gente, eu sei que a gente é difícil arrumar uma grana pra comprovar, ter um garantidor que vai, tudo isso precisa, né, pro visto, então, eu sei que nem sempre é assim, mas tem que achar um meio de chegar já, pelo menos, falando a língua, pra poder, né, arrumar trabalho. E pronto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, que eu vim cá fazer pra vocês, bom, não deixa de dar um like nesse vídeo, compartilhar pra aquele amigo que sonha em vir pra cá, pra já tá por dentro, né, das áreas aí de trabalho que tem aqui, e bom, um forte abraço pra vocês, um ótimo final de semana, hoje é sexta-feira, vou tentar editar pra postar hoje pra vocês, sexta-feira, eu acho que é nove hoje, então, assim, fica com Deus e até o próximo vídeo, um abraço!